A partir desta segunda-feira, o mutuário inadimplente com a casa própria poderá usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para negociar o pagamento de até seis prestações em atraso, em vez das doze em vigor até agora. A medida foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS no último dia 13. Apesar da diminuição do prazo de carência, o mutuário ainda está em vantagem. Caso não tivesse aprovada a medida, o intervalo cairia para até três meses, como ocorre tradicionalmente. O uso do FGTS para reduzir o valor de prestações futuras ou abater atrasos inferiores a 90 dias existe há bastante tempo, mas a destinação dos recursos para pagar mais de três parcelas atrasadas exigia autorização da Justiça. Em abril do ano passado, o Conselho Curador aumentou de três para doze meses o limite do uso do saldo para quitar parcelas em atrasos. A medida vigorou até o fim do ano passado. De acordo com o Conselho Curador, cerca de 80 mil mutuários de financiamentos habitacionais têm mais de três parcelas em atraso e são considerados casos de inadimplência grave. Desse total, 50% tem conta vinculada ao FGTS. O trabalhador interessado em quitar parcelas não pagas deve procurar o banco onde fez o financiamento habitacional. O mutuário assinará um documento de autorização de movimentação da conta vinculada ao FGTS para poder abater de até 80% de cada prestação, limitado a seis parcelas atrasadas. O mecanismo só vale para imóveis avaliados em até R$ 1,5 milhão e haverá restrições. Quem usou o saldo de alguma conta do FGTS para diminuir o saldo devedor e o número de prestações não poderá usar o fundo para quitar prestações não pagas antes do fim desse intervalo. O prazo é estabelecido com base na data da última amortização ou liquidação. Segundo o manual do FGTS, os critérios para fazer o saque são os mesmos dos trabalhadores que usam o dinheiro para comprar ou construir a casa própria. O trabalhador deverá ter contribuído para o FGTS por pelo menos três anos em períodos consecutivos ou não. Não poderá ter outro imóvel no município ou região metropolitana onde trabalha ou mora e não poderá ter outro financiamento ativo no sistema financeiro de habitação. Na reunião de dezembro, o Conselho Curador não alterou as demais regras de uso do FGTS para a compra da casa própria. As condições para liquidação, amortização ou adiantamento de parte das parcelas adimplentes continuam em vigor. E os trabalhadores nascidos em janeiro já podem realizar o saque aniversário do FGTS. Essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa no mês de aniversário do trabalhador em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. O período de saque começa no primeiro dia útil do mês de aniversário e termina no último dia útil do segundo mês subsequente. Por exemplo, nascidos neste mês têm de 2 de janeiro até 31 de março para fazerem o saque. Caso o dinheiro não seja retirado, ele volta para a conta do trabalhador.